Música Manaus será uma das 10 cidades que deverão receber a Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027. De acordo com o deputado Rosenha, o campeonato deverá trazer benefícios para a população com a geração de renda. A capital do Amazonas foi escolhida e será uma das 10 cidades que poderão receber a Copa do Mundo FIFA Feminina 2027. O anúncio foi feito no plenário da Assembleia Legislativa pelo presidente da Federação Amazonense de Futebol, deputado Rosenha. E a gente conseguiu, semana passada, costurar junto ao presidente Ednaldo Rodrigues a certeza que Manaus será uma das 10 cidades da Copa do Mundo de Futebol Feminina em 2027. Ou seja, o que aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia mês passado acontecerá em Manaus no ano de 2027, se Deus quiser. Organizei a reunião com a comitiva da CBF que está tratando disso para o dia 22, às 11 horas, com o governador Wilson Lima. Liguei para o prefeito Davi Almeida e também agendei com o prefeito da cidade de Manaus, ou seja, Manaus receberá um evento de grandíssimo porte. O deputado destacou ainda a importância do evento para o Estado, uma vez que deverá movimentar a economia em setores como turismo, comércio e serviços, gerando renda para a população. Em 2018, Manaus sediou a Copa Libertadores Feminina de Futebol e colaborou para o avanço da modalidade no Estado. Nesta temporada, o Amazonas teve três equipes disputando o Campeonato Brasileiro Feminino, o 3B da Amazônia, JC Futebol Clube e o Recanto da Criança.